Você ficou chateado com o Spinoza na época ou não? Ah, eu fiquei chateado. Eu não queria sair do Corinthians. Eu pensei que eu ia renovar o contrato. Ele pegou e me encostou. Eu comecei a treinar separado. E nem um jogador gosta disso aí. Você vai estar com o elenco ali, participando. Independente se você vai jogar ou não, é claro que é problema do treinador. Mas, pô, aí você já se afastar, você treinar separado. Aí você correr no piquiri, você perde a motivação. É por isso que muito jogador cai, né? Porque aí o treinador, pô, não dá aquela liberdade pra ele trabalhar. Pelo menos você tá no elenco e fala, ó, se eu não ser convocado, vou batalhar mais pra ser convocado, pra ser titular, né? Pra estar à disposição, pra estar entre pelo menos os 18 jogadores. E nessa época foi muito complicado. E eu acabei saindo do Corinthians. E o pior é que o Valdir Espinosa ainda ficou com o Alex Rossi, com o Alcindo, ele ficou com os bagulhos lá no Corinthians que eu vou te falar. O Jorginho, atacante da base. O Jorginho, atacante da base. É, aquele Frank Williams era um sul-africano. Mark Frank Williams, é. Tá de sacanagem o Espinosa. Tudo bem, vamos valorizar a memória dele, mas ele não foi legal no Corinthians, né? O Carlos Alberto Silva mesmo, que o Tupanzinho trabalhou em 94. O Carlos Alberto Silva foi muito bem no Porto. Foi bem no Guarani em 78, né? Foi até campeão paulista no São Paulo em 89. Mas eu acho que no Corinthians ele também foi uma tragédia. Quem que foi vice-campeão em 94? 94 nos pontos... 94 no paulista? Não, no brasileiro. No brasileiro foi o Corinthians. Não, eu tô falando... O Jair Pereira. O Jair Pereira. O Jair Pereira já sumiu na Copa Bandeirantes. O Jair Pereira já é campeão na Copa Bandeirantes, inclusive. Eu tenho que tirar dúvida aqui, que o Mikelete que sabe essas coisas de memória aqui é o Mikelete, né? Então, na verdade... Tem uma coisa legal aqui no nosso chat.